O livro da mamãe Algumas mães dirigem carros grandes Outras dirigem motocicletas Tem mães que gostam de vestir jeans E outras que preferem usar vestidos Algumas mães fazem anjos de neve com você Algumas mães dançam com você na chuva Todas as mães gostam de ficar de cabeça para baixo com você Algumas mães adoram dançar Enquanto outras preferem nadar Tem mães que trabalham em casa Tem mães que trabalham em prédios bem altos Algumas mães ensinam você a pintar Outras ensinam a praticar esportes Todas as mães adoram ver você dormindo Algumas mães tem cabelo curto Algumas mães tem cabelo bem grande Tem mães que adoram cozinhar Enquanto outras gostam de comer pizza Tem mães que adoram pescar E tem aquelas que gostam de fazer compras Todas as mães adoram beijar e abraçar você Algumas mães voam com pipas Algumas mães voam de avião Algumas mães gostam de cantar para você E outras preferem contar histórias Todas as mães querem que você seja como você é Se gostou do meu vídeo Dá um like e inscreva-se no meu canal Tchau!